Fala torcedor, Cival Anjos por cá, estamos chegando com informações do Esporte Clube Bahia, mas informar antes que no próximo domingo tem cicloturismo na cidade de Biritinga, Bahia, e tem também Desafio Barrocas Bike, XCM, na cidade de Barrocas, onde deveremos estar participando. E esse boné que você está vendo aí, é boné que acaba de chegar do Grupo Pedal da Serra, o GPS de Serrinha. Parabéns a galera aí, confeccionando um lindo boné. O Bahia não vai ter o Meia Caulinha Oliveira no jogo contra o Volta Redonda nesta terça no Raulino de Oliveira, quatro e meia da tarde, jogo que deve passar pela Esporte TV. Essa é a primeira partida da terceira fase, ou seja, jogo de ida. Em recuperação de uma gripe, o atleta Cauli foi vetado pelo departamento médico. O jogador chegou a participar de um período de atividade desta segunda-feira em Pituaçu, mas não reuniu condições de jogo. É possível que o técnico Renato Paiva utilize dois volantes e coloque o Daniel como o único meia de criação na partida. Na contramão da perda, a novidade é a presença do atacante Ademir. Contratado recentemente, o jogador viajou com o grupo e pode fazer sua estreia. Ele que veio do Atlético Mineiro. O Esporte Clube Bahia vai jogar quatro e meia no Raulino de Oliveira contra o Volta Redonda no Rio. E para a partida, o técnico Renato Paiva terá dois desfalques. O zagueiro Marcos Vitor sofreu uma lesão ligamentar na final do Campeonato Baiano, uma agressão do jogador radar do Jacuipense, e não tem previsão de retorno aos gramados. Já o meia Cauli, em recuperação de uma gripe, foi vetado pelo departamento. Para o lugar de Marcos Vitor, quem deve ficar com a vaga é Gabriel Xavier. Já para o lugar de Cauli, Iago Felipe. A novidade da lista de relacionados é o atacante Ademir. Ele participou de cinco treinos e viajou com o grupo para o Rio. Tassiano não pode jogar pelo Bahia na Copa do Brasil porque já defendeu o Grêmio. Vitor Hugo, por sua vez, foi liberado por conta do falecimento de sua mãe e não se apresentou. Provável equipe do Bahia, Marcos Felipe, Gabriel Xavier, Canu e Rezende, Vitor Jacaré, Acevedo, Iago Felipe, Daniel e Chaves, Biel e Everaldo. O jogo de volta será 27 de abril, 19h, na Arena Fonte Nova, uma quinta-feira. Para chegar até aqui, o Bahia eliminou Jacuipense, da Bahia, e Camboriú, de Santa Catarina. Acesse o www.silvalangels.com.br. Se inscreva no canal TV Cisal no YouTube. E de segunda a sexta, das 8h às 9h da noite, você acompanha o programa Diário Esportivo no canal TV Cisal. Aliás, o Diário Esportivo na Rádio Continental AM, de segunda a sexta, das 8h às 9h da noite. Olha, gente, uma pesquisa, quase encomendada pela CNN Rádio Itatiaia de Minas, divulgada nesta segunda-feira, apontou o Bahia como décimo colocado no ranking de torcida no Brasil. O líder permanece, o Flamengo e o Corinthians na segunda colocação. Palmeiras superou o São Paulo e pulou para terceiro. Levantamento feito com 6.507 entrevistados, torcedores de 16 anos ou mais, em 325 cidades brasileiras, no período entre 29 de março e 2 de abril de 2023. Então, Flamengo 24%, Corinthians 18%, Palmeiras 9%, São Paulo 8%, Atlético Mineiro 5%, Cruzeiro 5%, Vasco 4%, Grêmio 3%, Santos 3%, Bahia 2%, Internacional 2%, Esporte 2%. Vale destacar, interrogar, será que a pesquisa passou pelos redutos, onde o Bahia tem mais torcedores? Fica a pergunta. Olá, galera, Rubro Negra, Silvão Anjos por cá. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Aí é o boné do Grupo GPS, Grupo Pedal da Serra de Serrinha. Um belo boné, ciclistas. Domingo tem cicloturismo na cidade de Biritinho e também, nesse domingo, dia 16, tem desafio Barrocas Bike. Organizado aí por Lucas Oliveira. E domingo volta o campeonato dos Enferrujados da Arena Pedrão. O jogo Ipiranga e Portuguesa e o outro jogo envolvendo a equipe do Santa Fé e o Botafogo da Bahia. Vai sair lasca de fogo nessa partida. Vai ter artista lá depois, viu? É a festinha. Gente, o Vitória estreia no Campeonato Brasileiro da Série B no próximo domingo, 18 horas, no Barradão contra a Ponte Preta. O time comandado pelo técnico Leocondé pode ter duas baixas por causa de lesão. São eles, o volante Diego Fumaça e o goleiro Tiago Rodrigues. Ambos entregues ao departamento médico do clube. O meio campista sentiu o adutor da coxa esquerda no amistoso do último sábado contra o Bahia de Feira, onde a equipe rubro-negra empatou por 2x2 e depois está perdendo por 2x0. E está, desde então, na concentração da toca do leão em tratamento. O jogador acompanhou tudo e acordou sem dores nessa segunda e fará exame de imagem na próxima terça para diagnosticar ou não a lesão. Já o goleiro Tiago Rodrigues está com inflamação no joelho e já trata o problema faz uma semana no departamento médico do clube. O goleiro está fora da estreia do leão na Série B contra a Ponte Preta. E o Esporte Clube Vitória entrou em contagem regressiva no campeonato para estreia do Campeonato Brasileiro, marcada para o domingo 18 horas. Nesta segunda, a equipe representou no centro de treinamento Manuel Pontes Tanajura e iniciou a última semana de preparação. A comissão técnica dividiu o grupo para os trabalhos iniciais da semana. Quem começou o jogo, treino de sábado passado contra o Bahia de Feira, passou pelo protocolo pós-jogo com atividade na academia e recreativas com futimesa. Somente três deles que iniciaram o jogo, treino, participaram dos 45 minutos do coletivo com os demais jogadores. Zeca, Marco Antônio e Santiago Trelles. Logo após o aquecimento, o grupo se reuniu com o técnico Léo Condé e depois jogou o coletivo que durou 25 minutos. O primeiro tempo, 20. 25 no primeiro e 20 no segundo. Treinamento conduzido pelo assistente Ricardo Amadeu, terminou sem gols. O jogador GG e também o jogador Rafinha fizeram um treino separado sob o comando do preparador físico Vinícius Franco. Já o volante Diego Fumaça, que saiu ainda no primeiro tempo do jogo contra o Bahia de Feira, o jogo treino, apresentou-se sem dores no adutor da perna esquerda. O jogador fez tratamento, no caso, vem fazendo desde sábado. Então é isso. Informações do Vitória. De segunda a sexta, das oito às nove horas da noite, na Rádio Continental, tem um programa diário esportivo. De segunda a sexta, das oito às 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 o